Pessoal, chegamos em Balneário Camboriú. Galera, é aqui que a gente vai passar o nosso fim de semana. Caramba. Olha só o que vai vestir. Que lugar incrível. E aí, Gabe. Você está feliz? Muito, mano. Você está doido. Obrigado mesmo. E aí, pessoal. O que vocês acharam? Mano, é muito legal. É muito lindo aqui. É muito bonito. Isso aqui é fantástico. Tem lábis para o mar. Tem essas frutinhas. Muito legal. Caramba. Mas eu fiquei pensando, João, que você é meio doido. Por quê? Porque é muito caro. Meu Deus. É. É muito dinheiro. Foi caro. Nós vamos poder pedir isso. Foi caro. A questão é a seguinte. É só a gente estar aqui no camarote. É verdade. Eu fiz questão de pegar só a gente. E é R$1500 para a gente pedir o que quiser. Então vocês podem pedir o que vocês quiserem, pessoal. Eu já estou aqui com o cardápio de sushi na mão. Eu não sei o que eu vou pedir. Isso aqui na verdade é porque eu trabalho muito. Eu não tinha tempo para dar para vocês. Mas isso aqui é fruto do meu trabalho. Fruto do nosso trabalho. Hoje vocês podem aproveitar. Comida boa. Uma vista dessa. Isso aqui é por vocês. Muito legal. Meu filho, você é fantástico. E vai proporcionar esses momentos incríveis para a gente. Isso fica para mim. Olá, Lê. Oi. Tudo bem? Estou aqui. E aí? Você está bem? Mais ou menos. Por quê? Ah... Aconteceu uns negócios na janela. Como assim? A gente decidiu dar um tempo assim. A gente está muito mal na relação. Sério? Uhum. Putz, que pena. Quer um abraço? Eu estou achando um abraço. Não, mas... Cara, isso acontece em um relacionamento. Mas vocês têm que fazer o que vai deixar vocês bem. Certo. Mas eu acho... Eu não sei. Eu não sei o que eu devo fazer mais. Cara, você pode dar um tempo para ele pensar. A gente está no tempo. Ah, vocês estão no tempo? Uhum. Putz, Lê. Aconteceu muita coisa. Eles falaram que não dão um tempo. Porque eu vi uma coisa que aconteceu. Como assim? Eu não quero muito falar sobre isso. Eu acho que até vou embora. Não, por quê? Porque eu não sei. Calma, Lê. Você me chamou aqui para me contar. Eu vou achar. Sério? Eu não sei. O que foi? Olha isso. O que é isso, Lê? Achei na bolsa dele. Na mochila? Na mochila dele. Mano, o que é isso? Mano, o que é isso? Oi. Oi, Lari. Tudo bom? Tudo bom, Lari? Como você está? Tudo bom. E você? Surpresa. Achei que... O Zanel está aí? Não, ele está na escola. Ah, é? Ele está na escola. Está tudo bem? Não, está tudo bem. Está... Por quê? Você está meio... Não... Está tudo bem. É... Eu esqueci uma coisa minha semana passada. E eu queria... Posso subir lá no quarto dele para pegar? Eu pego para você. Imagina, eu vou lá. Não, não, não. Não precisa. Você já me falou o que é. Não, não, não. Eu não quero te incomodar. Você tem a casa para cuidar. O que é isso? Eu vou? Eu vou? Posso ir? Pode. Posso? Eu vou com você. Pode. Fica à vontade. Sabade é o quarto? Ok. Vamos lá. Beleza. Lari, desculpa te incomodar. Não, imagina. Imagina que você está cheio de coisas. Eu quero te ajudar. Obrigado. Então... O que é? O que você está procurando? Um óculos. Meu óculos. Óculos. Eu deixei meus óculos na semana passada. Você deixou por aqui? Eu não sei. Eu acho que eu vim aqui falar com os anelos. Eu acho que eu deixei... Mas o que é? É preto. É preto. Óculos preto. É preto. Pode estar em algum lugar aqui. Será que ele guardou os boletos dele? Dá para você procurar. Lari, eu vou no banheiro. Só um minuto, ok? A gente ajuda aí. Fica à vontade. Obrigado. E agora, mano? Como é que eu vou fazer? Eu preciso dar um jeito de tirar ela aqui do quarto. Eu não sabia que ela ia querer me ajudar. O que eu posso fazer? João, pensa, pensa, pensa. Ela não pode ver. Ela não pode ver se eu achar. Se ela ver o que eu estou procurando... Senão ela está ferrada. Já sei. Eu vou ligar para o telefone aqui da casa dela. Vai. João, eu vou te tocar. Eu vou descer, tá? Tá. Eu quero fazer o seu livro. Vamos abrir aqui. Tá bom. Funcionou. Funcionou. Eu sei. Ai, caramba. O que eu estou procurando? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu tenho que achar alguma coisa. Alguma coisa que me prove que realmente o pod era dele. Até porque eu não posso tomar uma atitude assim que eu tenho certeza. Às vezes ele colocou na mochila... Algum amigo colocou na mochila dele. Onde pode ter isso aqui? Onde ele pode ter escondido alguma coisa? Não cai. Como é que é isso aqui? Eu não consigo abrir essa porcaria. Não tem nada aqui. Eu sabia que os anelos não fariam isso. Eu sabia que nada teve. Não tem nada aqui. Uma coisa de escola. Eu não sei o que ele tem escondido. Muito bem escondido. O que é isso? Aqui não tem nada. 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 Oi. Está tudo bem? Está tudo bem? Não, não. Não estou aqui. Eu coloquei aqui porque eu estava arrastando aqui. Eu fui arrastar para ver se eu achei. Você achou? Achei. Eu estava aqui. Eu estava ali atrás do frigo bar. Você estava ali? Eu achei. Por isso você colocou ali. Sim. Eu arrastei para ver se estava ali atrás. Desculpa. Eu não percebi que tinha trancado. Mas eu achei. Graças a Deus. Eu estava aqui. Muito bom. Eu fico feliz. Sim. Eu já quero aproveitar que você está aqui para te agradecer. Você é um exemplo para os meninos. O que é isso? Nossa. Obrigada que você convive bem com o Victor. Eu adoro a sua companhia com o Victor. Eu fico satisfeita. Sim. Que bom. E eu quero aproveitar também. Se tiver alguma coisa com o Victor, algum dia você me fala. Sim. Eu te falo. Sério? Sim. Eu te falo. Qualquer coisa errada eu confio em você. Ok. Eu não preciso precisar. Eu sou mãe. Eu converso com ele. Qualquer coisa. Não. Pode. Eu quero essa transparência com você. Eu vou te contar tudo. Eu prometo. Eu só vou no banheiro de novo e já desço. Ok. Ok. Eu vou te contar tudo. Que bom. Eu vou te contar tudo. É tarde. ф Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas Lê... O que você está fazendo aqui também? Eu vim aqui. Eu fui no quarto do Zanella e achei. Você viu? Sim. Está cheio de pó de lá. Mentira. Sim. Você está cheio. Não, não, não. Calma, Lê. Calma, calma. Calma, Lê. Calma, a gente precisa conversar antes. A gente precisa entender. Vamos ver. Não é, Madira. Eu vi com meus próprios olhos. Lê... Eu acho que o Zanella está fazendo isso sim. Eu sei. Isso é óbvio. Você viu ali. Mas você não pode contar para a mãe dele. Porque... Não sei. Vai que... É melhor ela ouvir da boca dele também. Eu também acho. Lê, vamos fazer o seguinte. Antes de a gente tomar qualquer atitude, a gente busca o Zanella hoje na escola. E a gente tenta entender tudo o que está acontecendo. É. Não tem outro lado. A gente viu ali em cima e eu vi ali. Eu sei. Mas eu acho que talvez a gente entregar tudo para a mãe dele não seja a melhor opção. Talvez se a gente fizer isso, o Zanella nunca mais vai acontecer com a gente.